Multigames de volta, e gurizada dessa vez o vídeo é um assunto um tanto quanto diferente aqui no canal Não sou acostumado a trazer vlogs falando sobre notícias de qualquer outra coisa que não seja ligado a games Apesar que essa notícia é um tanto quanto importante pra quem joga Então é o seguinte, você já deve ter visto muitas, muitas, muitas pessoas aí falando pela internet Que a internet pode ter o seu fim Ou seja, um limite aí imposto pelas operadoras, mais especificamente a Operadora Vivo Que iniciou essa ideia que as outras operadoras como Claro, Net, que é a mesma né, e Aoi também acolheram Que é de impor limite aí nas franquias de internet Ou seja, hoje vocês tem uma banda larga, ilimitada, que vocês podem assistir vídeos, baixar jogos, baixar músicas, filmes Assistir séries, assistir o que vocês quiserem, baixar e olhar e-mails Tudo isso vocês não tem limite nenhum, vocês podem usar do jeito que vocês preferirem Porém, agora eles querem impor um limite O maior plano, na verdade, que eles impõem é de 130 GB Um limite de 130 GB Vocês imaginam 130 GB, o que vocês vão fazer com 130 GB Pra vocês que não estão entendendo muito, não sabem direito o que é 130 GB Eu vou especificar pra vocês Um vídeo de 15 minutos, em boa qualidade, que vocês vejam aí no YouTube Ele consome 550 MB Um vídeo de 15 minutos, 550 MB, ok? Pra quem não sabe, 1 GB são 1000 MB Um episódio de 20 minutos, no Netflix, consome 1,1 GB Cara, um episódio de 20 minutos São pouquíssimas séries que tem apenas 20 minutos de episódio Por exemplo, um Breaking Bad Breaking Bad eu vou consumir 2 GB por episódio Imagina, vocês querem ver a temporada toda E se for só o Breaking Bad Cara, vocês não conseguem num mês, que é 130 GB O limite desse maior plano E isso vocês vão contratar o maior plano Porque os iniciais, os de 10, 15, 20, 25 MB Que são as velocidades mais baixas Esses vêm com os pacotes menores, com menos GB Por exemplo, um dos iniciais de 50, 40 GB Cara, pra você ter uma ideia Jogos de PS4, tem jogos PS4, PC Jogos de Xbox Cara, 40, 50, 60 GB Imagina se vocês vão gastar a sua internet aí Com um jogo, um jogo Vocês baixam um jogo e deu Nem jogam online, tá ligado? Vocês só baixam um jogo e não fazem mais nada Não navegam, não conversam com ninguém Porque a internet vai ser reduzida Vocês vão parar de utilizar ela Logo que atingir esse limite Então é mais ou menos isso daí Quantos episódios vocês vão deixar de assistir? E quantos jogos vocês vão deixar de baixar? Quantos vídeos vocês vão deixar de assistir no YouTube? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm ideia do quanto que a gente vai perder com isso? Não é nem a questão de só lazer Tem muita gente que usa como trabalho Eu e muitos outros YouTubers Utilizamos a internet como trabalho Imagina, cara Aí a gente baixa conteúdo Aí a gente faz upload de conteúdo Isso aí tudo vai contar, velho Tudo, tudo, tudo E isso daí a gente vai ferrar com o trabalho do pessoal E não só de quem posta vídeo Mas, por exemplo Eu posto um vídeo Eu posto um vídeo aí E o pessoal não assiste Porque o pessoal não vai poder assistir Vai ter que escolher os vídeos que vão ter que assistir Por exemplo Ah, hoje o cara assistiu Hoje eu tenho 10 vídeos pra assistir Eu vou assistir só de tais canais Ou seja Se o cara quisesse olhar uns 50 vídeos naquele dia O cara não ia poder mais Tá ligado? Ele ia ter que escolher alguns canais Ele ia ter que escolher alguns canais Vocês perguntam Tá, mas por que eles querem fazer isso? Cara Nos Estados Unidos Canadá Lá pra cima Tem vários outros países Eles aderiram a essa ideia Mas, porém Lá eles tem um preço justo E tem também Uma internet justa Ou seja Vocês pagam um valor Baixo Baixíssimo Como se vocês estivessem pagando uns 10 MB Aqui no Brasil Porém É uma velocidade muito alta lá pra eles E o limite de franquia É muito mais alto também A gente não quer internet de graça A gente não quer Ah, eu quero só ficar pagando E não Eu quero pagar muito barato Pra ter um negócio muito bom Não, cara A gente quer pagar um preço justo Pra uma internet justa Ou seja Pagar O que a gente vai utilizar Não pagar o que vocês querem Que a gente utilize, entendeu? Eles estão achando que muita gente Tá usando a internet mais do que os outros E isso tá afetando aí muitas operadoras Mas isso é mentira, cara Isso é mentira Porque Com certeza Aí o Brasil Aumentou muito Muito, 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 muito O número de pessoas Ligadas na internet Isso é fato Mas, cara Isso daí Só vai trazer mais dinheiro pra eles E eles querem mais dinheiro ainda Porque eles querem Limitar a internet Fazendo que tu compre Mais pacotes E eles Enchem os bolsos E os nossos Fiquem vazios E outra coisa Que eu fiquei um pouco assim Tá ligado? É que tipo assim As operadoras Que colocaram isso Como meta Pro ano que vem Elas querem o que? Elas querem que te deixe de olhar Netflix Youtube Pra quê? Pra olhar o conteúdo Delas Na TV Por assinatura Pagar pela TV Por assinatura E assistir As TVs Os canais De TV Por assinatura Porque vocês podem ver GVT Vivo Claro Net Oi Cara Todas essas Tem TV Por assinatura Então é isso Que elas querem Mas a gente não pode Ficar calado Gurizada E como vocês podem Estar vendo Muita gente Postando vídeo Eu sou mais um Que tá postando vídeo Sobre isso Porque isso vai afetar Não só a mim Mas como todos Nós que navegamos Pela internet Então peço a vocês Que compartilhem o vídeo Deixem o gostei Comentem o que vocês acham Sobre isso E vamos incendiar A internet Gurizada Mostrar cada vez mais Pra todo mundo Que a gente não Tá calado E que a gente vai brigar Por isso até o fim Então compartilhem Compartilhem E não fiquem calados Isso daí não afeta Só a mim Afeta todos nós E é uma coisa Muito séria Que vai acontecer Aqui no Brasil Isso aí não pode acontecer É um retrocesso Total Aqui Pro Nosso país Então se vocês gostaram Deixem o gostei Não conheci o canal ainda Se inscrevam Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau